A 19ª Fenamílio foi realizada em Santo Ângelo. Confira os detalhes na reportagem de Deise Freire. Quem passa pela Mostra Tecnológica da Agricultura Familiar e Espaço Organizado pela Imater e pela Secretaria Municipal da Agricultura na Fenamílio Internacional tem a oportunidade de conhecer diferentes tecnologias que contribuem para a geração de renda, melhoria das condições de trabalho, produção de alimentos para alto consumo e para manter a qualidade do que é produzido na propriedade. Também é convidado para se inspirar com embelezamento de arredores e propostas de saneamento básico que contribuem com a promoção da saúde. Há muito o que se ver por aqui. Energia solar fotovoltaica, secagem e armazenagem de grãos na propriedade, sistema semi-hidropônico para a produção de hortaliças, nutrição e sanidade animal na atividade leiteira. A Mostra de Abelhas Sem Ferrão tem sido uma atração à parte. Muita gente tem passado para conhecer mais sobre o manejo e o mel produzido por elas. Mais de 300 pessoas participaram do Dia de Campo que aprofundou temas apresentados durante a Mostra. Finalidades e importância de utilizar tecnologias adequadas para aplicação de fungicidas e inseticidas, produção de morangos e hortaliças em sistema semi-hidropônico, adoção de tecnologias que melhoram as condições de trabalho e contribuem com a garantia da produção de alimentos, nutrição, sanidade e bem-estar animal com o uso de fitoterapia e homeopatia, adoção de práticas conservacionistas do solo e a importância de gramíneas de verão na rotação de culturas, a importância do saneamento rural na qualidade de vida e preocupação com a contaminação da água, cuidados com embelezamento de arredores em residências do meio rural e qualidade de vida. Foram muitas informações para inspirar ideias a serem adotadas. O Seminário de Produção Orgânica de Alimentos e a comemoração dos 35 anos dos Jogos Rurais Sol a Sol em Santo Ângelo também atraíram o público. A área interativa com bolãozinho de mesa e milho no buraco diverte e integra muita gente. Diariamente na Casa Colonial também são elaboradas pelos clubes de mães do município receitas típicas de milho. E por falar nestas delícias, o Festival de Pratos Típicos de Milho reuniu 37 municípios no dia 2 de maio e comprovou através de 84 receitas a versatilidade e a importância do milho na alimentação humana. A Imater também está presente no pavilhão da agroindústria familiar que funciona todos os dias, com a distribuição de materiais técnicos e orientações sobre implantação e legalização da agroindústrias. A Imater também está presente no pavilhão da agroindústria familiar que funciona todos os dias.